Indica o valor posicional do algarismo 3 no número 4356. Sempre que tenho de indicar o valor posicional, à medida que forem resolvendo mais exercícios, isto vai passar a ser imediato, estava a contar-vos que sempre que encontro um exercício deste, começo por expandir o número. Vou reescrever o número 4356. Vou reescrever o número e vou usar cores diferentes. 4356 é igual a... Pensem no que acabei de dizer. É igual a 4000 mais 300 mais 50 mais 6. E podem fazer isto apenas pela forma como lemos o número 4356. Outra forma de pensar nisto é... Isto é igual a 4000... 4 mil... 4 milhares mais... Podemos dizer... 3 centenas mais 50, que são 5 dezenas mais 6. E, em vez de 6, podemos dizer 6 unidades mais 6 unidades. Se voltarmos ao número original, 4356, podemos dizer 4... Vou escrever isto. Deixem-me ver a melhor forma de fazer isto. Vou escrever aqui em cima. Isto é o mesmo que... O exercício pede para indicarmos o valor posicional de 3 em 4356. Estamos a falar deste 3 aqui e do seu valor posicional. Esta é a casa das centenas. Se estivesse aqui um 4, diríamos 4 centenas. Se estivesse aqui um 5, teríamos 5 centenas. É a terceira posição a contar da direita. Esta é a casa das unidades. Temos 6 unidades, 5 dezenas e 3 centenas. A resposta é... Está na casa das centenas. 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 Obrigado.